Você me amou, eu brinhei de amar, tive a chance de valorizar Judiei demais, você sofreu, dei valor a uma vida vazia Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real Facilente, boba, sem noção, vim aqui pra te pedir perdão Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Tão longe a no cartório, passareli do seu nome Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Tão longe a no cartório, passareli do seu nome Você não me amou, nem soube aceitar meus cuidados Meu dom de me dar, judiou de mim quando eu sofria Deu valor a uma vida vazia, mas eu nunca deixei de te amar Sabia que ia voltar, você me enlouquece de paixão E por isso te dou o meu perdão Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Vamos lá no cartório, passareli do seu nome Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Vamos lá no cartório, passareli do seu nome Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Vamos lá no cartório, passareli do seu nome Eu tô aqui pra poder te falar Que cansei de ficar no sofá Abraçada com a solidão Meu dedo, cheguei cedo num lugar marcado Pra poder assinar o contato E ser dona do meu coração Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Vamos lá no cartório, passareli do seu nome Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome Vamos lá no cartório, passareli do seu nome Meu coração é seu, meu coração é seu Meu coração é seu, qual dia é todo seu É todo seu nome, é seu, é seu É todo seu nome, é seu, é seu É todo seu, é todo seu